E a Procuradoria-Geral de Nova Iorque intima os filhos do ex-presidente norte-americano Donald Trump a depor. Vamos acionar o Eliseu Caetano diretamente dos Estados Unidos. O que a justiça norte-americana quer saber, hein Eliseu? Olá Daniel, muito bom dia novamente pra você, pra Adriana e pra toda a audiência da Jovem Pão. Olha só essa história, né? Amanhecemos aqui nos Estados Unidos com aquela informação que eu trouxe há pouco da Elizabeth Holmes acusada de fraude lá na Teranos, na Califórnia. Acusada e, aliás, considerada culpada pela justiça norte-americana. Pelo mesmo motivo, fraude nos documentos da Trump Corporation. Os filhos do ex-presidente Donald Trump estão sendo convocados para depor na Procuradoria-Geral do Estado de Nova Iorque. A procuradora de lá, Letitia James, já disse que até o fim dessa semana, Ivanka Trump e Trump Jr. devem prestar esclarecimentos sobre fraudes em documentos nas empresas do pai. Aliás, Donald Trump também foi chamado, foi convocado, aliás, pela Procuradora-Geral do Estado de Nova Iorque para prestar esclarecimentos até o próximo dia 7 de janeiro. Os advogados de Trump disseram que vão recorrer dessa decisão. Já os advogados dos filhos de Trump não foram encontrados para dar a posição oficial da família até o momento. Outro filho de Donald Trump, o Eric Trump, já depois, ele também foi convocado no finalzinho do ano passado pela Letitia James e rumou a Nova Iorque, prestou esclarecimentos. E o motivo, pasme, meus amigos, é o mesmo. E agora a procuradora quer saber se tem ou não tem alguma interferência da família nos resultados financeiros da empresa do grupo, ou melhor dizendo, das empresas do grupo. Eu volto ao estúdio. Obrigado.